Música Em 800 metros, na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se nas 3085 Música Saia da rotatória para a CE 085 A meia cascuda aqui Música 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 Longe Aqui, sol Nesse cundinho aí, já viu Falando bestia Falando mesmo desse mato Aqui e tal Estado do Ceará Rodovia Estadual Ce 085 E aí 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 30 de janeiro E aí 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 Vamos lá. 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 Rodovia Estadual Cearense. Show de bola. Vamos lá. 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 Por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só a vegetação Maravilhosa Quinta-feira 30 de janeiro Juascaria aqui à esquerda ainda Quer vir na Juascaria? Venha Aqui na Rodovia Estadual Cearense Casinha de Oração aqui à esquerda Você viu ainda Aqui na Rodovia Estadual Aqui na Rodovia Estadual Aqui na Rodovia Estadual Mais casinha de Oração à direita aqui Os caras estão tapando esses buraquinhos aí Aqui na Rodovia Estadual 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 Olha ali! Isso é sustentável! Não, cara, não parou, não parou, não parou, não parou, mas está quase parado, maraca, a zero por hora. Não, cara, não parou, não parou, não parou. Não, cara, 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 não parou. Não parou. Não parou. Não parou. 30 de janeiro de janeiro de janeiro de 2020. Não parou. Não parou. Não parou. Não parou. Não parou. KM 174 Ludo via estadual Cearense 085 Luma Paranaíba Paranaíba Piauí Paranaíba Quinta-feira 3 horas e 16 minutos 15 horas e 16 minutos 30 de novembro 30 de novembro 30 de abril 30 de janeiro 2020 20 de novembro 30 de novembro 27 de novembro 90 de novembro 30 de novembro Vamos lá. Vamos lá. A rodinha está rodando. Grande parque eólico aqui. Ceará. Isso aí funciona como um auxílio hidrelétrico. É eólico. Movido a vento. Olha só que maravilha. Parque eólico aqui no Ceará. Movido a vento. Olha aí. Usina hidrelétrica movida a vento. Usina elótica. Tem a solar. Aquela... Funciona a gasolina, né? Que é a vapor, né? E essa convida a vento e a água. E a atômica. Tem várias formas de conseguir energia elétrica. Olha aí. Essa é grande aí. Tchau. 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 Muito grande Usina eólica Aqui no Ceará Produzindo energia elétrica A todo vapor Sem nenhum barulho Sem nenhum desconforto No meio do coqueirá Fazenda de cor Usina eólica Usina eólica Isso aqui é de cimenta Irarema e Itarema Em 600 metros Na rotatória Pegue a primeira saída Essas torres são de cimento Aparentemente outro material Saia da rotatória Saia da rotatória para a CE-085 Continue na C-085 por 3 km Parque eólico Essa é de cimento A noite fica piscando lá A rotatória E a rotatória E a rotatória A rotatória Para a caira A rotatória A rotatória Isso é como se fosse um prédio Só que eles É parafusada Em parte eles montam Um guincho Ali embaixo tem um Já vi que tem um transformador Em 600 metros Na rotatória Pegue a segunda saída É, não estou entendendo Itarema